E falando sobre essas situações dos treinos graduais de cognição, eu falei sobre o marcador somático, eu dei um exemplo pra vocês de atenção seletiva e vou dar mais um ou dois exemplos sobre o marcador somático. O marcador somático, ele é uma ramificação da neurociência, onde eu aplico ele nas minhas equipes há mais de cinco anos, e onde que eu consigo trazer o que é mais importante para o atleta. No meu modo, que a gente tinha até conversado em algumas outras aulas, na última aula até que teve uma pergunta de um professor. Esse lado afetivo, o quanto o lado afetivo, ele tem importância dentro de um contexto de formação ou também quando o atleta chega no alto rendimento. Por isso que o curso nós falamos que ele é da base ao alto rendimento. Essa aplicabilidade do marcador somático, ela tem por definição é experiências prévias. É o que aconteceu com o atleta para ele poder melhorar. Então, você imagina num treinamento, você dá um treinamento e esse atleta, ele tem uma dificuldade de tomar uma decisão numa dobra de marcação. A ideia é colocar com ele a forma de feedback, convergir essa situação complexa em emoção. Então, ele vai ver que ele teve um problema absurdo, teve um problema difícil de tomar decisão, porque veio dois jogadores e tentaram fazer uma dobra de marcação nele e dentro dessa experiência dele que não foi favorável ou foi, às vezes ele pode conseguir sair numa ação de dois jogadores ou não sair isso que a gente chama de experiência prévia. Vai marcar isso para sempre na vida dele. Então, a partir desse momento que marca é onde entra o treinador para aplicar o feedback. E na minha ótica, quais são os feedbacks mais importantes? O feedback extrínseco, que é o de fora, que é o nosso. mas aí eu vou falar também em outubro do nosso curso o quanto os números de feedbacks eu dou por treino e o porquê. Lá eu tenho um limitador de feedbacks por treino e explico na prática como que deu certo isso. Então, nós vamos conversar muito em outubro no curso sobre isso e aí eu vou mostrar todos os meus tipos de treino. Então, a ideia nossa era essa, conversar hoje para que em outubro eu passe todos os meus treinamentos para vocês. Então, nós vamos ter uma ideia mais de 60 treinos para estarem sendo visualizados e discutidos. O feedback intrínseco é o feedback do atleta. Então, olha aí como já é importância. O que o atleta vai me dar de resposta de acordo com essa parte de emoções, porque o marcador somático nada mais é do que convergir as emoções tanto positivas como negativas para a sua melhora. E o feedback terminal. Esse feedback terminal que eu falo é essa ligação de atleta-treinador. Então, eu vou falar muito sobre isso. E vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso aqui eu já chamo de resultado final. É o marcador somático. Então, olha o que acontece nessa corrida de crianças, gente. Eu vou soltar aqui para vocês e aí a gente pode debater um pouquinho ali. Vamos lá. Nathan Ellerby from Baltimore City. Aris Harrison, Virginia Golden Army, Ashton Clements, Amp Elite, and Brayden Parker from Glen Arden. And Brayden Parker First of two heats. Maybe a little comeback here. Clements and Harrison are one and two. And it looks like Clements from Amp Elite at 37.57 is your time to beat. Clements Legal. Deu para ver bem, André? Deu sim. Tudo certo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o marcador somático agora nessa situação. O que eu falo muito do marcador somático é que ele nada mais é do que um atalho para uma antecipação de alguma situação. Então, vamos dizer agora que essas crianças elas já treinaram bastante e elas já treinaram e elas entraram agora na competição. Então, elas já passaram por todas as situações do dia a dia. Chegou agora uma competição que ela até é atípica, né? Acho que bobear muita gente que nunca viu uma competição dessa crianças de seis anos disputando, né? Colheram, competindo, enfim. Tem várias situações da parte de emoção para todos os atletas ali. Ali vai ficar marcado para eles e aí aonde depois o treinador ele vai interagir com esse atleta e ele vai convergir para esse atleta que ganhou, para esse atleta que não venceu. Então, eu estou falando dos dois últimos atletas que chegaram. Tinha um atleta que estava à frente e outro que estava atrás. E depois, no final, teve uma mudança de posição. Mas a importância do treinador depois, nesse segundo momento, de marcar a experiência prévia que ele teve nessa corrida para que seja um sinal de alerta para uma próxima. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. o que vocês observaram de alguns detalhes e sinais relevantes nessa corrida que fez, por exemplo, o atleta de preto, que era o garotinho de preto, ele repensar para a próxima prova. Então, ele vai marcar isso. O treinador vai mostrar para ele, vai provar para ele. E aí, isso que eu falei para vocês, vou falar muito isso daí no nosso curso em outubro, que como que eu vou trabalhar. Aqui eu estou mostrando para vocês, mas como que eu trabalho para que... Hoje ele tem seis, amanhã ele vai estar com dezesseis. Eu consegui atingir ele em um alto rendimento, que é a ideia hoje dos americanos. Nós vemos hoje a NBA colocando cada vez jogadores mais jovens na sua liga nacional por conta desse trabalho e é o que a gente procura fazer aqui no Corinthians hoje, é tentar fomentar o nosso clube com atletas jovens já fazendo na equipe principal, porque nós sabemos dessa importância e para quem trabalha nessa parte organizacional de categorias de base, que é o meu caso. Então, eu queria saber de vocês, se algum professor poderia falar o que o atleta com a camiseta preta, ele vai ter um marcador somático na vida dele de alerta, que ele pode tomar outra decisão numa próxima corrida. O que vocês, como treinadores, se fossem treinadores dele, o que vocês dariam para ele de feedback positivo ou negativo? ou esperaria o feedback intrínseco dele? Como que vocês fariam? Então, eu queria saber dos professores, André, se algum professor poderia falar sobre isso. Se fosse o treinador do garoto de preto, o que vocês poderiam, vamos dizer, de uma correção. Você ia dar um feedback extrínseco para ele. O que vocês fariam para ele tomar uma decisão diferente? Lembra que a gente falou lá sobre o nosso ciclo de decisão. ODA, observar, orientar, decidir e agir. Tem alguém, André, que falou alguma coisa? Por enquanto, não. Se alguém quiser falar aqui no chat, pode falar. É bem complicado, porque ela é bem detalhista. Então, a primeira vez que eu vi esse vídeo, para mim ficou muito claro, mesmo não sendo um treinador de atletismo, mas muito claro que eu falo para vocês de sinais relevantes. Onde que me atentou um atleta em uma situação simples, nessa corrida aí, que eu, como treinador, eu já poderia ajudá-lo. Então, e aí a importância é nossa como professor. O Diego, ele mandou aqui que ele foque apenas na sua corrida. Perfeito. Então, vamos dar o exemplo que o Diego falou, o professor Diego. Então, se nós observarmos aqui no final da curva, então, aqui ele está no final da curva, gente, você pode ver que ele está sempre olhando para o lado onde não tem o corredor. então, ele olhou desde... E depois que ele percebe que a sua direita, o atleta, então, ele pode ter algumas variabilidades na corrida dele por também ter visualizado apenas para um lado e mais, o que o professor Diego falou que foi muito bom, apenas focar no seu desenvolvimento. Porque, realmente, a gente aí estava falando de um esporte individual. O que vai ficar muito claro é que ele é uma criança ainda, né? Então, ela acontece, claro, em todas as idades, mas esse feedback extrínseco do treinador e depois com o feedback intrínseco dele em um segundo momento, olha que um detalhe desse, olha um pequeno detalhe já modificou uma situação no final de prova. Então, numa criança, então, que é o que acho que a maioria dos professores aqui trabalham, nessa iniciação ali. Eu acho muito importante isso. Então, o marcador somático ele vem em isso, é você pegar, é convergir esse ato afetivo, o ato que acontece, as emoções, de forma positiva, mas para ele pode ter vindo de forma positiva ou negativa, não importa, mas a gente tem que convergir isso em uma situação de excelência lá na frente. Então, esse é o maior exemplo que eu dou sobre o marcador somático e a importância de nós como treinadores. Ah, Daniel, como que você desenvolve esse trabalho no seu dia a dia? Vai ter lá no nosso curso em outubro, mas vamos falar muito sobre isso, eu vou dar vários exemplos de treinamentos que acontecem as situações do marcador somático. Ah, Daniel, mas dá para fazer, e como que a gente vê isso no adulto? No alto rendimento é a mesma coisa, porque essa semana, vou dar um exemplo para vocês aqui, só para finalizar, essa semana aqui saiu um vídeo e eu achei muito interessante, que é o que vai acontecer com esse atleta daqui para frente. Então, uma criança, a gente tem que falar muito sobre descoberta guiada, aquilo que você orienta e ela vai descobrir de acordo com as suas orientações. O adulto, ele já oferece um pouco de resistência, essa cultura do adulto de fazer e repetir, mas ao mesmo tempo, o profissional de alto rendimento, ele também tem o marcador somático dele como convergência das emoções. Então, só para dar esse exemplo para a gente terminar sobre a neurociência. Essa corrida, aconteceu essa semana, o atleta estava na última curva e ele errou o caminho. Então, aliás, o nível de concentração dele no final, ele acabou percebendo do erro e, por incrível que pareça, o atleta que estava à sua frente, que é fantástico, ele não finaliza em primeiro e ele deixa o atleta, ele chama James, esse James, esse garoto aí, chama James Tegall, que é o nome dele, e deixa ele vencer porque ele falou que realmente não seria justo esse atleta, ele vencer porque o atleta liderou tudo. Então, liderou a prova inteira. Então, vocês reparem que ele erra, foi um pequeno, um nível de concentração baixo no fim e o atleta permite que ele passe no final da prova. Então, eu achei fantástica essa imagem, mas mostra muito o que, gente? Que na próxima situação do marcador somático, você imagina esse atleta, ele vai estar acontecendo a mesma coisa. É uma frase que eu falo muito para os meus atletas, que as situações do esporte se repetem. Esse atleta, ele pode ser que esteja na mesma situação, vencendo uma prova, mas podem ter certeza que com o próprio feedback intrínseco dele, que ele vai dar para o treinador dele, ele vai tomar outra decisão ao final da prova. Então, ele vai ter o quê? Um nível de atenção muito maior e ele vai marcar isso para a vida dele. Agora, você imagina nós fazermos isso já com as crianças, procurar trabalhar a parte do marcador somático já desde novo e fazer com que ela descubra dentro de um treinamento o ato emotivo, o ato das emoções para que se tornem positivos. Então, você imagina o quanto que desses treinamentos a gente pode fazer a diferença nela. e aí